Olá mundo, voltei e hoje eu vou contar pra você a verdadeira história da Caixinhos Dourados. Esse é o primeiro vídeo do final de semana dos contos de fadas em comemoração aos nossos 10 mil inscritos. Portanto, sábado e domingo à meia-noite haverão mais dois vídeos. Não deixe de conferir. Caixinhos Dourados é uma história controvérsia e repleta de versões. Dentre elas, existem duas que foram publicadas com 6 anos de diferença. Hoje, contaremos a versão que Eleanor Moore escreveu em 1831 para presentear seu sobrinho de 4 anos. Certo dia, uma mal-humorada senhora resolveu que deveria ser simpática com seus novos vizinhos. Eram eles, três ursos adultos que haviam se mudado para um pequeno chalé próximo à casa dela. Porém, talvez por algum tipo de karma do destino, ao bater na porta foi extremamente mal recebida pelos novos moradores. Que se diziam extremamente ocupados para poder receber uma velha enxerida. Extremamente magoada, um sentimento de ira e vingança se formou dentro da velha senhora. Que decidiu que a história não pararia por ali. Então, ela começou a observar os hábitos dos ursos. Para que pudesse criar uma forma de se vingar dos mal-educados. Após alguns dias de vigília, ela descobriu que cada um dos ursos tinha tarefas correspondentes ao seu tamanho. Isso porque havia um mais alto, outro de tamanho mediano e por último um bem baixinho. Ela também descobriu que sempre que eles cozinhavam, saiam dar uma volta logo depois para deixar o almoço esfriar. No dia seguinte a essa descoberta, Caixinhos Dourados versão idosa decidiu que iria invadir a casa e fazer tudo o que lhe desse vontade. E assim o fez. Quando viu os ursos saindo da casa, ela foi até lá. Xentrou no chalé e viu três maravilhosos pratos de mingau postos na mesa prontos para serem comidos. O que ela fez foi direto a maior delas. Isso porque imaginou ser a do urso mais alto. E a comeu. Porém, percebeu que estava extremamente gelada e sem gosto. Então decidiu comer um pouco da tigela de tamanho médio. Já na primeira colherada queimou toda a sua boca. O mingau estava extremamente quente. Com muita raiva, recebeu que tentaria mais uma vez. E comeu o mingau da tigela pequena. Apesar de pouca quantidade, este estava perfeito e muito delicioso. Após essa conturbada refeição, a senhora andou pela casa e mexeu em tudo o que pôde. Objetos, móveis e gavetas. Toda essa movimentação acabou dando muito sono na mal-humorada idosa. Então, ela resolveu que buscaria uma cama. Chegando no quarto, mais uma vez se viu frente a três opções. Primeiro, foi na cama enorme, que imaginou ser a melhor e mais macia. Porém, ela estava errada. Esta cama era muito dura. Era como deitar em uma rocha. Quando finalmente conseguiu se levantar, deitou-se na cama média que ficava logo ao lado. Porém, assim que pôs seu corpo no colchão, sentiu seus braços, pernas e tronco afundando nos tecidos. Depois de vários minutos tentando se libertar de tanta maciez, ela finalmente tomou a decisão certa e deitou-se na cama menor, que era, mais uma vez, perfeita. E lá ela adormeceu. Porém, seu plano maligno falhou. Os ursos chegaram após sua caminhada com muita fome, mas ao abrir a porta, se depararam com uma imensa bagunça. Havia mingau para todo lado, cadeiras jogadas no chão, objetos quebrados, gavetas abertas. Parecia que por ali havia passado um tornado. Com medo, os ursos entraram em formação para procurar um possível ladrão que talvez estivesse ainda dentro da casa. Juntos, eles foram até a cozinha e encontraram mais bagunça. Voltaram à sala, checaram o banheiro e, por último, chegaram ao quarto. A primeira coisa que vem são suas camas extremamente bagunçadas. E depois, a senhora insuportável que a viu os importunados dias antes. Extremamente enfurecidos, eles decidem que não deixarão passar em branco essa imensa ofensa. E até um fogo na senhora. Porém, vaso ruim não quebra tão fácil. A senhora acordou em meio às chamas e, com rápidos movimentos, conseguiu apagar o fogo antes que se ferisse muito. Esse gesto fez o trio peludo ficar com ainda mais raiva. Então, eles pegaram a senhora no colo e a levaram até um riacho próximo onde tentaram afogá-la. Mas seus pulmões ainda estavam inteiros apesar da idade. E esse plano falhou também. Desesperados, decidem subir até o topo da igreja de São Paulo. E de lá, jogaram a pobre senhora. Que dessa vez, não teve como sobreviver. Com a sensação de dever cumprido, os três cruéis ursos voltaram para casa para arrumar a bagunça e retornar às suas vidas pacatas. E o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que essa história tenha lhe causado arrepios. Desejo a você bons pesadelos. Não esqueça de deixar o seu like, comentário, de se inscrever no canal. E também de voltar aqui amanhã, onde contaremos a você a verdadeira história do Peter Pan. Até a próxima. Fui! E vá dormir!